Senhor Edmundo. Edmundo, aplaudo. Com certeza. Essa é a mais fácil, né? Cara, foi uma experiência muito diferente. Eu nunca imaginei. Esse é um cara que você falou que eu não podia falar dele, né? Esse é um cara que foi impressionante pra mim quando me procurou. Quando eu saí da Gazeta, a SBT ela chamou e tal. O Álvaro, que hoje não trabalha mais com o Edmundo, mas trabalhava na época. Foi o Mauro Betting, parece, que me indicou. Alguma coisa do tipo assim, né? E aí me chamaram pra fazer o canal do Edmundo, né? E aí eu fui, cara. Falei, lógico. Ah, mas você já conhecia, né? Não, não conhecia o Edmundo. Nunca tinha entrevistado, encontrado com o Edmundo. O Edmundo também não me conhecia. Ah, você não conhecia ele pessoalmente? Não, não conhecia. Na verdade, eu conheci ele por vídeo. Primeira reunião pra entrar pro canal. E aí eu falei as estratégias que eu queria usar e tudo mais. Até porque você tem um cara desse no canal. Foi o Namoro Online. É fácil. Não, você tem um cara desse. É um ativo que você consegue explorar pra você crescer no YouTube. Sim. E aí eu peguei e falei, ó, deixa comigo, eu vou fazer tudo aqui praticamente. Só vai ter um moleque que vai fazer os cortes e tudo mais, né? Com o Sandoval, um abraço pro Sandoval. Me chamaram, aí fechei e tudo. Vamos fazer junto. Eu fiquei um tempão fazendo lives com ele, tudo, sem ter conhecido pessoalmente. Aí depois ele veio, porque entrevistado pelo The Noite e tal. Ah, que legal. Eu que arrumei o The Noite, o Mônico. Eu lembro se gostou, eu lembro. Aí a gente foi fazer negócio de mídias, aí eu conheci ele pessoalmente, trocou ideia. Sempre foi muito gente tipo, é maluco, cara. É um negócio totalmente diferente. A gente acha que ele é bravo pra cacete. Ele é no cão, cara. Ele é briguento? Não, não é, cara. Ele é um pouco bipolar assim, né? Teve algum dia que você falou assim porra, hoje ele não tá de bom humor, eu não vou brincar com ele. Tem, ele tem isso. E tem um negócio desse, tipo. Às vezes ele tá, não dá pra saber qual que é o Edmundo que vai tá lá. Ruth ou Raquel. Mas ele é, ele é gente boa. Ele, ele, não. Eu sabia ele dar com os dois, assim. De verdade, é bem isso. Porque às vezes o cara tá de mão morna, ele tá de bom humor. É igual a gente, só que pra ele aflora um pouco mais, talvez, não sei. Mas sempre foi, sempre me tratou bem. Foi muito legal o tempo que eu estive lá. Saí por opção assim, por opção dele. Chega, já deu. Foi, não, cara. Foi assim, a gente pegou, eu fiquei dois anos, de abril de 22 até maio desse ano. Cara, eu peguei o cara, a gente pegou o canal do zero e aí eu fui fazendo os negócios pra ver se ia. Demorou tava travado o algoritmo do canal. De repente a gente começou aí, pá 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 pá, eu achei lá, a gente começou a fazer as transmissões, tudo ideia é minha. Aí eu peguei, ele começou a comprar as ideias, só que eu tive um pouco de dificuldade dele querer fazer algumas coisas. É isso que eu ia te perguntar. Ele é um cara que já tá bem de dinheiro, não precisa de dinheiro, isso é óbvio. E, por exemplo, eu tinha ideia de fazer um quadro com ele que era Edmundo, Ed pelo mundo, né, de Edmundo. Quer levar ele no mercadão, levar ele pra conhecer sala de troféus do Vasco, vamos levar um dia ele na praia e filmar como que vai ser a reação das pessoas. Ele num boteco, sabe, eu queria fazer umas coisas desse tipo, mas é difícil. Ah, não, eu não vou pra São Paulo hoje, eu não quero mais, eu quero ficar de boa, tal. Aí viajava às vezes, tal. E aí tive dificuldade de sentir. Mas mesmo assim, o canal, eu saí do zero pra 187 mil. Caraca, muita coisa, né. Consegui um patrocínio, um monte de coisa, foi bom, tava indo bem. Aí, cara, um dia deu essas doidas dele aí, aí ele pegou, ah, não quero mais fazer a parceria, tal, mano. Aí eu falei, sério cara? É, não sei o que, pá. Ah, eu falei, pô, beleza. Aí o Eddie Johnson me ligou. Ah, o Eddie, eu amo. Ele é, pá, eu adoro o Eddie Johnson. Eu amo o Eddie. Aí ele me ligou, falou, não, para, é bobeira dele. Mas ele tinha falado umas coisas que, pô, me incomodou um pouco, eu falei, ah, cara, já que tem mais a mesma confiança, eu prefiro sair mesmo. E meio que ele me tirou, não me chamou mais. E aí, depois, eu mandei o texto bonito pra ele. Cara, agradeci por tudo, porque foi muito legal tudo que aconteceu no mundo do Eddie. Eu me apaixonei pelo Vasco da Gama de verdade. Até hoje eu assisto o Jogo do Vasco. Aliás, a Monique que apareceu aí fica puta. Ela fala, você vai ficar assistindo o Jogo do Vasco, mesmo depois de ter parado de falar com o Edmundo. Ter vindo o canal com o Edmundo, não precisa, né, cara? Mas eu gosto, cara. Cria carinho. Torcedor do Vasco continua me seguindo e tal. Legal. E eu gosto do Vasco. Legal, você se fez. Foi muito legal. É que nem eu aqui em São Paulo. Ele tá fazendo as lives ainda lá. Ele me chamou outro dia. Pô, me ajuda aqui com o negócio. Eu ajudei ele de boa. E aí você mandou essa mensagem, que eu te interrompi. Você mandou essa mensagem. Mandei uma mensagem muito agradecendo. Ele não me respondeu, mas ele leu. Aí depois ele me chamou, falou, pô, tem como você me ajudar pra continuar fazendo as lives? Vou fazer sozinho mesmo agora? Eu falei, não, então beleza. Aí eu fiz um vídeo mostrando pra ele fazer as paradas e tal. E pô, lá pra frente. Ele até falou na live. Muita gente ficou pedindo minha volta lá. Graças a Deus o pessoal gostava de mim. Amém. Chama o Guilherme de novo. A gente vai fazer uma vaquinha. Eu falei, não, mano, não é dinheiro. Eu falei, não é dinheiro. Aí a gente tinha porcentagem no canal. Tava ótimo isso pra mim. É, foi porque, cara, deu, acho que o tempo, eu tive que sair e sair fora. Aí ele falou outro dia, ele falou, gente, o Gui, cara, eu vou fazer um negócio aqui do Rio de Janeiro agora. Ele tem outros projetos. Eu adoro ele e tudo. Ele mandou mensagem. Mas é assim, você não teve nenhum problema, nenhuma briga com ele. Não, não. Meio que coisa de trabalho mesmo. Não deu certo. Vambora. Ele pegou os negócios, quis me tirar. E aí depois o Eric Oss tentou fazer eu voltar atrás, mas ele já não quis mais. Eu falei, ah, deixa que é. Até oferecer ajuda algumas vezes. Não me falaram. Queriam, não. Fiquei de boa.